Olha, um acidente gravíssimo aqui na RN que liga Caicó a São José de Ceridó São José a Caicó, a informação que nós temos é que uma família estava no veículo tipo F4000, com vermelha e ao tentar ultrapassar esse veículo tipo carreta que transporta água, né? São dois recipientes aí que transportam água, teria acontecido o acidente Provavelmente os dois veículos capotaram juntos por aqui, ó Mostra aqui, JP, tá aí um grade da caçamba, né? Da F4000, da carroceria que ficou totalmente destruída Eles saíram lá de cima, vieram capotando aqui pelo acostamento Rasgando tudo que tem por aqui, pedras, galhos, né? Árvores E olha aqui, o eixo do veículo tipo F4000 ficou aqui pelo caminho, tá aqui O pessoal dos bombeiros trabalhando aqui com motosserras pra liberar aqui o acesso pra que esse outro caminhão tipo muco que tá saindo agora, são três caminhões tipo esse aqui possam fazer o trabalho Tem dois caminhões do lado de lá, são dois caminhões da COZERN, né? E um da prefeitura Mais de 30 pessoas trabalhando aqui entre funcionários da COZERN que estão dando esse apoio Bombeiros, SAMU e também Polícia Militar, entre policiais de trânsito e também viaturas da Polícia Militar O trânsito está interrompido aqui desde as 10 horas da manhã E a nossa reportagem do Caicó em Foco está aqui acompanhando O motorista da carreta que seria identificado como Walter de Currais Novos Saiu com vida deste acidente Ele chegou a ser socorrido aqui nesse local pela equipe do SAMU que levou mesmo para o hospital No outro veículo a informação de uma família Uma mãe, um pai e um garotinho que estariam indo pra cidade de Patos São da cidade de Cruzeta, mas infelizmente perderam a vida aqui nesse acidente Olha só JP, mostra ali o estado que está o veículo tipo F4000 Aqui a gente, quando chegou, uma vítima já estava fora do caminhão Que era a vítima 1 do caminhão Siena, que era o caminhão maior A vítima no momento estava consciente e orientada, só com escoriações leves Foi removido pela nossa unidade básica, para o hospital regional do município de Caicó E até agora a gente está aguardando a exposição de outras vítimas De acordo com o corpo de bombeiro, para a gente reavaliar Se tem alguma vítima ainda Se tem alguém com vida Ou se estão todos em óbito Doutor Pedro, foi possível identificar quantas pessoas estavam no outro veículo? No momento até agora foram identificadas 4 vítimas no veículo Uma mulher, dois rapazes e uma criança, com uma faixa etária de 4 anos de idade Segundo o condutor da carreta, que foi socorrido aqui do local do acidente Para o hospital regional Ele informou que o contor da F4000 tentou ultrapassar a carreta, certo? E pela marca da frenagem aqui, em local proibido Sentido São José do Acaicó E mais na frente perdeu o controle do seu veículo da F4000 Vindo a colidir contra a carreta E aconteceu nessa tragédia aqui no local? Possivelmente aqui a gente vê que é uma descida Um local que acontece aqui mais à frente Logo após onde começou, iniciou a ultrapassagem Como o senhor disse, era proibido Mas mais à frente é o local permitido para a ultrapassagem Claro que não dá para precisar do que aconteceu aqui Mas pode acontecer de ter vindo um carro na mão contrária E isso ter também causado, provocado o acidente? É possível, é possível ter acontecido isso também, viu? A gente vai daqui do local, a gente vai procurar lá o contor da carreta Para melhor esclarecimento sobre o fato ocorrido aqui, sobre essa tragédia Olha, aqui os bombeiros estão trabalhando com alicarte hidráulico Para poder fazerem a retirada das vítimas do local das ferragens São vários bombeiros ali trabalhando Também aqui já a equipe do ITEP aqui do Caicó Já começou a fazer perícia sobre esse acidente Quem está por aqui, doutor Leonardo Germando Vem cá doutor Leonardo, delegado de polícia civil também A polícia civil também trabalhando aqui no local Doutor Leonardo, um acidente muito violento, né? Trágico também, quatro pessoas mortas O que é que o senhor pode nos relatar? A polícia civil trabalhando também aqui neste acidente Primeiramente, lamentar a tragédia Chega a notícia a gente que inclusive a criança Dentre as vítimas, possivelmente quatro Pelas informações preliminares O condutor da carreta me parece que foi socorrido Pela equipe de resgate que primeiro chegou ao local Não sabemos o estado dele Ele foi levado ao hospital regional aqui do Ceridó Um acidente a gente vai apurar ainda Vamos esperar ao lado técnico do ITEP Vamos ouvir todas as pessoas Inclusive o condutor da carreta Espero que ele esteja bem Vamos aguardar a equipe de resgate O corpo de bombeiros fazendo o seu trabalho Vai ser um trabalho muito difícil São equipamentos muito pesados Para eles poderem deslocar E tentar resgatar o corpo das vítimas Do F-4000 que está ali Aqui estão dois veículos aqui envolvidos Diretamente no acidente Mas um terceiro veículo Poderia ter passado aqui no local do momento Também pode ter contribuído Para esse acidente tão violento? Existem teses Eu não vou adentrar Para não ser leviano e superficial Em algo que tem que ter uma conclusão técnica Sobretudo envolvendo algo tão grave Existem algumas correntes Algumas possibilidades Que apenas uma perícia técnica Conjugada a uma investigação Através de depoimentos E todo o restante do trabalho técnico da gente Vai poder ao final aferir Obrigado doutor Leonardo Bom trabalho aqui para a Polícia Civil também Portanto está aí Vocês acompanharam todo esse resgate Estamos acompanhando ainda Esse resgate aqui das vítimas Infelizmente quatro pessoas mortas Entre elas uma criança de quatro anos de idade Nome Rian Que infelizmente acabou perdendo a vida também Junto com mais três adultos Essa é a informação deste acidente Aqui na RN que liga Caicó A São José do Ceridó Música Música Obrigado.